Festas e Eventos TV. Um oferecimento de... Café Mostarda. O chope mais gelado da cidade você encontra aqui. A Maison Sidney Volk sempre traz em suas coleções as últimas tendências da estação. E para quem procura bom gosto e sofisticação, com certeza é a melhor opção. Preste atenção nessa matéria. A Maison Sidney Volk começa a coleção de outono e inverno 2012 com produtos inovadores no quesito moda. A Sidney trouxe para esse outono e inverno coisas lindas. Não vai ter muita seda, vai ter muito jeans com brilho, tem todas as nuances de cores entre o marrom e o azul. O azul continua em alta para essa estação. Então, assim, muitas coisas lindas e interessantes para esse outono e inverno. E para satisfazer e agradar seu público, a Maison preparou algumas dicas para esta estação. Tem muito couro, muito couro navalhado, conforme eu já disse mesmo. E além das franjas, né? Porque a franja volta com tudo. Então vai ter franja de seda, franja em couro mesmo. Sem falar da mistura de materiais em um mesmo look. Às vezes uma seda bordada ou pintada à mão com detalhe em couro ou com detalhe em jeans. Ou é um jeans que recebe uma camada de uma película dourada. Então, assim, é um jeans que parece mais um emborrachado. Então você não sabe se é um jeans ou se é um couro. Então vai ser muito normal nesta estação você ter uma peça leve com uma pegadinha do detalhe pesado. Ou seja, uma seda com couro, uma seda com jeans e vice-versa. Então, assim, muita mistura de materiais mesmo. O diferencial do acessório para esta estação está no tamanho. Então, assim, você vai encontrar Max Anel, Max Brinco, Max Colares. Então, assim, a mulher vai estar sendo pontuada por uma gama muito grande de prints animais. Ou seja, vai ter desde a pele, como mesmo um anel de jacaré, um anel de cobra, até mesmo uma onça, tigre. Vai ter muita coisa interessante para as mãos, para o colo e para a orelha. Acho que vai ter muito acessório interessante para esta estação. Referência em vestidos de festas, a Maison reserva para este outono e inverno uma sofisticada linha para a noite. O diferencial é o bordado. Além da seda, das franjas, do couro. Então, assim, o vestido de festa vai estar muito glamuroso. Tem muito rococó, muita coisa bordada mesmo. Além do mais, a Sydney tem umas peças exclusivas. Então, assim, é muito interessante o fator de você sair de uma Maison, chegar em uma festa, sem correr o risco de encontrar ninguém com a roupa igual. Então, assim, a Sydney tem peças exclusivas, que ninguém mais vai ter e só ela vai lançar esta referência no mercado. Ou seja, a mulher pode adquirir com segurança, com tranquilidade, porque esta peça não vai ser reproduzida e só ela vai ter este vestido. É basicamente isto é que chamamos de alta costura. Tradicionalmente conhecida pela excelência em seu trabalho, Sydney Volpe conquistou, ao longo dos anos, uma marca que se solidificou no mercado campograndense. A Sydney tem um capricho todo especial com o seu consumidor. Sua consumidora vai achar tudo do bom e do melhor aqui na Maison. E, assim, ela é uma percussora do mundo da moda em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande nem se fala, né? Porque ela tem todo um carinho a buscar referências mundial para a moda e trazer diretamente para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para esta coleção não poderá ser diferente, tem muita coisa interessante. E eu já estou com a Sydney há muito tempo, já fiz vários desfiles, eventos de moda. Vivo fazendo coisas, porque é uma grande parceria, já há longas datas, entendeu? E, assim, para a Sydney é sempre primordial manter a cliente dela bem vestida e bem informada, desde que o assunto seja de moda, aqui é o local no qual vai ter os melhores produtos e as melhores referências de moda no mercado nacional e internacional. E, assim, ela é o local no mercado nacional e internacional. Eu tenho uma super dica para você que está conectado com as redes sociais e curte as nossas matérias. Acesse www.eventostv.net, acesse os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Festas e eventos tv, você e todo mundo vê.